As emissoras de TV aqui rasgaram a fantasia, né? Elas viraram apoiadoras de determinados candidatos. Não era assim. O noticiário, digamos, tinha uma certa tendência de esquerda ou era um pouquinho mais inclinado pra direita. Calma, meu filho. Mas a gente não via os jornalistas se tornando realmente ativistas, né? A Fox News, por exemplo, ela não trata mais o Partido Democrata como uma gremiação legítima. Ela não chama nem os candidatos de democratas. São à esquerda. À esquerda. E tudo que vem da esquerda é necessariamente ruim, danoso, desonesto. Venha de quem venha, seja o que for. As notícias positivas pro lado democrata não existem. São simplesmente subtraídas da programação. E a CNN, que gostava de mostrar algum equilíbrio, já não é mais assim. O portal da CNN, por exemplo, a cada vez que posta uma notícia a respeito de um discurso, de Donald Trump, por exemplo, usa aquilo que a gente considerou sempre proibido, né? Numa cobertura equilibrada. Que são os adjetivos. Por exemplo, a manchete de agora do portal americano da CNN. Trump descreve Estados Unidos como um país ocupado em uma mensagem sombria de encerramento. Que sombria é esse? Numa manchete, sem uma aspa. Eu tô vendo um país, agora sim, dividido.